Mais um giro está no ar, e hoje vamos saber sobre a vida dos brothers e sisters, dentro e fora da casa mais vigiada do Brasil. Bora lá! A oitava eliminação do BBB. 24 deu o que falar dentro e fora da casa mais vigiada do Brasil. Marcos Vinícius foi eliminado no paredão com 84,86% dos votos do público para sair da casa ao enfrentar Davi e Isabelle na Berlinda, que teve 35,4 milhões de votos. Já fora da casa, ele detonou dois de seus rivais no reality show da Globo. Em entrevista ao Mais Você, o ex-participante não poupou críticas a Fernanda e a Rodriguinho. Sobre Fernanda, ele opinou. É uma pessoa sonsa dentro do jogo, não tem coragem de falar na cara, ela realmente comprou as pessoas com a pulseirinha do VIP. Já Rodriguinho é mais falso ainda, na visão de Marcos. Não aproveita nada da casa, vai morar em casa, gente! Tá fazendo o que no Big Brother? Os Brothers e as Sisters também repercutiram esse paredão do BBB 24 no Raio-X. Durante um minuto no confessionário, Yasmin desabafa sobre a eliminação de Marcos. Estou sentindo umas coisas estranhas aqui dentro. Aqui é um lugar de muitos altos e baixos. Estou muito perdida de mim. Outra pessoa que também falou sobre Marcos Vinícius no confessionário foi a aliada do paraense, enquanto ele estava no game, Lady Ellen. Eu perdi um aliado que me doeu tanto. Só quem está aqui dentro sabe que um aliado faz falta demais para a gente aqui. Rodriguinho também usou o Raio-X para falar sobre a eliminação do Brother. Aliás, ele foi o primeiro a votar no comissário durante a formação de paredão. Confesso que ontem fiquei surpreso com o paredão. Não achei que o Marcos fosse sair, não. Achava de uma imagem bem forte para o jogo. Um jogador mesmo, de conhecer tudo e saber o que vai acontecer exatamente nas horas. E ele era esse cara, conta o cantor. E o que você achou dessa eliminação? Deixa nos comentários. O Valentine's Day, conhecido como o Dia dos Namorados dos Estados Unidos, foi celebrado na última quarta. E para entrar no clima de romance, nada melhor do que conhecer os felizardos e felizardas que são donos do coração dos participantes do BBB 24. Se por um lado, Deniziane e Matheus e também Giovanna e Bin Laden iniciaram romances dentro da casa, outros participantes encontram a sorte no amor. Antes mesmo da sorte no jogo, Davi namora Manny Rego, empreendedora dona de uma barraca de lanches em Salvador. Manny tem sido muito ativa nas redes sociais durante o programa e, em vários momentos, comentou as atitudes do amado na casa. Daniel Greg e Fernanda se conheceram na academia, saíram para jantar e estão juntos desde então. A sister também é mãe de duas crianças, Laura, de 5 anos, e Marcelo, de 11, ambos de outros relacionamentos. Rodriguinho e a influenciadora digital Bruna Amaral estão juntos há dois anos. Pitel namora há 10 anos com Wesley. Toledo. O casal mora junto há três anos e mantém um relacionamento aberto. Apesar disso, a sister optou por ser discreta e fala pouco sobre sua vida amorosa dentro da casa. Vanessa e Dado Dolabella foram um dos casais sensação do início dos anos 2000. O romance chegou ao fim e ambos seguiram com suas vidas. Porém, em 2020, 20 anos após o término, eles retomaram o relacionamento e seguiam felizes juntos. Mateo namora o cabeleireiro Renato Cavalcante há 5 anos. O professor de geografia revelou que tem o sonho de juntar dinheiro para conseguir casar com o amado. O mineiro, inclusive, se emocionou ao receber um vídeo de Renato durante o presente do anjo. Raquel está em um relacionamento com Carlos Eduardo há 7 anos. Os dois estão noivos, mas ainda não tem data marcada para o casamento. Além disso, o casal também mantém uma parceria profissional. Juntos, eles têm um delivery de doces e açaí. Lucas Henrique é casado com a também professora, Camila Moura. Os dois se casaram em 2015, mas o namoro começou em 2008, quando Lucas tinha apenas 15 anos e eles não tiveram outros relacionamentos. Em 2023, o casal realizou o sonho de comprar o apartamento onde vivem. Você sabia disso? Deixa nos comentários! E aí E aí E aí E aí